Paz e paz a todos, amados telespectadores, hoje vamos falar para voltar. Malaquias 3, versículo 7, a parte B do versículo, só a parte B. Voltai vós para mim e eu me voltarei para vós, disse o Senhor dos Exércitos. Para voltar é preciso reconhecer que você está afastado dele, né? Afastado da fé consciente. A fé consciente envolve obediência à palavra. Então a fé consciente vem da obediência à palavra. Fidelidade e amor. Muitos têm fé, mas não têm compromisso sério com o Senhor. Tratam-nos como amantes. Nos apertos, ora, dificuldade ora. Quando dá vontade, vão à igreja cumprir uma obrigação. De uma vez em quando, lêem a Bíblia, mas a preguiça é tanta que nem meditam nela, na palavra. Logo, logo bate o sono e desistem. Para muitos filhos... Para os filhos de Jacó ele disse, desde os dias de vosso pai, vos desviais da minha palavra. Voltai-vos para mim e eu me voltarei para vós outros. Então se você se volta para Deus, Deus se volta para você. Se você tem um compromisso com ele, ele tem um compromisso com você. Então reconheça a sua situação espiritual diante de Deus e mantenha a sua fidelidade. Seja fiel a Deus. Seja fiel. Mantenha a sua fidelidade a ele. Busque a ele. E como está aqui, se o seu volta para ele, ele volta para você. Um forte abraço a todos. Não só de como viver ao homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O tempo está muito próximo, pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.